Bom dia, saindo da Escola Cinecista, 7 horas e 15 minutos, meu Deus, muito frio, muito frio. Hoje em Bento Gonçalves a temperatura baixa dos 2 graus, tá gelado, a sensação térmica é menos zero. Nossa, comparando com a semana passada, hoje tá impossível andar na rua. Olha, a máscara ajuda bastante pra poder se livrar um pouco desse frio no rosto. Nessa hora, é um equipamento que nos ajuda a frequentar e passar um pouco essa sensação de frio que temos passando. Estamos aqui, parados na escaleira, esperando entrar na principal. Mas, a sensação é, não é das melhores. Tempo nublado, carregado, frio. Iniciando a semana, segunda-feira, dia 19, de julho. Vamos lá, vamos andando. Vamos entrando na Avenida do Trânsito, mais um dia. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, passando de lagarim. Apesar do frio, pessoal, realmente, resolveu ficar em casa. Um ano de epidemia. Um ano de fogais que estamos frequentando. Apesar do frio, o pessoal realmente resolveu ficar em casa, porque o trânsito está bem tranquilo, bem tranquilo. Os caras estão bem agasalhadas, manta, oscara, capuz, é, não aparece nem o rosto. Bom pessoal, desejo a todos uma boa segunda, uma ótima semana. Que aproveitem bem esse frio que está chegando, com muito vinho e muita comida quente. Tchau!